Abonê o c... Acontei! Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá! Olha lá! Olha lá! Abonê o c... Isso é bom! Só a gente foi pra ganhar, né? Tens de p... Dois lutou. A hätte! Agoraaucoup doos aqui. Vámonia, toma, toma, kira! 24, 25, 25. Enamada! 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 O que é isso? Reaction shots, reaction shots. 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 E aí E aí E aí E aí E aí Parabéns, Parabéns, Parabéns! A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?